Pois não, Bonholi? É, e veja só, na noite dessa sexta-feira, num período de menos de três horas, dois ônibus coletivos foram roubados aqui na cidade de Araraquara. No primeiro caso, o motorista relatou aos policiais que dois indivíduos entraram no ônibus, no Jardim Roberto Selmidei. Por lá, um dos indivíduos acabou descendo, depois que não conseguiu pagar com o passe. O outro sacou uma faca e exigiu o dinheiro do caixa, fugindo em seguida. No segundo roubo, no mesmo bairro, um indivíduo armado com uma faca enferrujada acabou rendendo o motorista e também levando todo o dinheiro do caixa e dez reais que ele tinha no bolso. Os casos foram registrados em boletim de ocorrência e serão investigados agora pela Polícia Civil.